Em Presidente Prudente, representantes da sociedade e entidades se reuniram hoje para debater políticas públicas que assegurem os direitos da mulher que sofre violência. O mês de agosto é dedicado a essa causa. Os registros de feminicídio pela Secretaria de Segurança Pública em São Paulo revelam estatística alarmante. Dos 75 casos, do início do ano até agora, 41 foram no interior do Estado. O mês de agosto é de campanha de combate à violência contra a mulher e a lei Maria da Penha completa 16 anos. O ponto primeiro para a gente estabelecer um debate é o diálogo. E o diálogo, a partir da sensibilização do que a gente vive, trazendo para a realidade comum a todos nós, ele é muito mais favorecido, proporciona muito mais ideias e contribuições em conjunto. Os reflexos da violência custam caro para a sociedade, afirmam especialistas. Medidas protetivas que não são cumpridas, prisões e, na pior das hipóteses, feridas, traumas e mortes entre as mulheres. Assuntos que foram debatidos nesse encontro que reuniu representantes da sociedade civil e entidades como o Ministério Público, OAB, Poder Público e Polícia Civil e Militar numa iniciativa da Defensoria Pública Imprudente. A gente está reunido para fortalecer as políticas públicas existentes de proteção à mulher e também para pedir, reivindicar a ampliação dessas políticas. A Defensoria, aliás, é um dos meios que ajudam nos processos que envolvem violência. Grande parte dos divórcios que chegam tem ali um relato de violência doméstica e fica muito claro para nós que é um problema grave, que nós devemos nos dedicar, colaborar para que acabe. Os debates foram provocados por professores universitários que trabalham com o tema. O objetivo do encontro é envolver a sociedade e trazer um olhar para os homens que praticam a violência. Esse trabalho com os homens autores de violência está previsto na Lei Maíra da Penha, só que nós não temos ainda dispositivos, enquanto políticas públicas, implementados no Brasil para que a gente possa fazer esse trabalho. Então as ações que existem em relação aos homens é justamente para a gente pensar de uma forma muito voluntária ainda, militante, mas é uma necessidade de política pública. Em qualquer caso de violência, os traumas podem acompanhar as vítimas pelo resto da vida. E o abalo psicológico é evidenciado nos atendimentos feitos pela Casa Abrigo Imprudente, criada há um ano para acolher mulheres que sofreram algum tipo de abuso. Elas apresentam para nós todos os traumas que elas sofreram, o que essa violência deixou de sequela. E aí, então, nós temos todo esse trabalho aí articulado com as outras políticas do município para que seja rompido esse sofrimento dela. Mais de 30 mulheres já passaram por atendimento e tiveram uma nova chance de reinserção na sociedade. Nós temos uma equipe multidisciplinar, assistente social, psicólogas e educadoras sociais, que fazem um plantão 24 horas para o atendimento na casa, com o objetivo de tirá-las dessa situação e vislumbrar aí uma nova vida, mundo do trabalho novamente, o retorno dessa mulher numa vida saudável para a sociedade. Cuidado!